tudo que você precisa realmente saber sobre ela e tomar a melhor decisão. Bom, antes de continuar, eu só quero te dar, na verdade, eu tenho dois alertas, mas o primeiro deles é o que anda acontecendo só para você não cair em uma balela, como aconteceu comigo antes de adquirir a Gold Card TV oficial. Pois eu fiz a compra de um site achando que era a Gold Card TV, pois ali a página é igual e não era, tá? Quando eu recebi ali, era outra coisa que eu nem sei dizer o que era, então preste atenção, perdi o dinheiro, tem que ser a Gold Card TV a oficial, pois é com ela que tu vai ter os benefícios que eu vou te relatar aqui, tá? Então eu estou deixando abaixo na descrição o site original e no primeiro comentário fixado. Mas se você não aguenta mais pagar a TV por assinatura, eu por anos paguei mensal, tá? E me incomodei horrores, digo horrores porque assim, tu vai ter o suporte, tu não é atendido. Tem uma gravação, as pessoas parecem que ficam debochando de ti e aquilo vai subindo uma raiva e quando tu não fica sem sinal vários dias. Bom, quando eu consegui acabar com isso, né, felizmente, eu adquiri uma outra, né, similar à Gold Card, só que aí também tive problemas, tá, no acesso. E depois, quando eu tentei a Gold Card, eu caí nesse site enganoso, então preste atenção. Mas agora que eu estou com a Gold Card TV a original, eu estou tendo muitos benefícios. Bom, é programação que não acaba mais, filmes e séries, lançamentos rapidamente tá aqui dentro, sabe? Ah, Netflix, né, todos os streamers, todos os canais que tu imaginar possível, a programação tá aqui, tá tudo num lugar só. Canais abertos, aquele futebol que tu quer ver e muitas vezes não passa, né, onde você quer, tem aqui na Gold Card TV. É programação que não acaba mais pros teus filhos, chega a ter desenhos aí da moda 24 horas rodando. Então, assim, ó, pra quem tem filho aí, principalmente pra quem tem várias idades, afinal de contas, a Gold Card tu pode colocar, né, no celular, no tablet, no teu PC, na TV, tu vai escolher onde tu vai colocar. Então, é só benefício. Claro que, de novo, é o alerta importante. Você precisa, tá? É o segundo alerta, mas, de novo, falando, você precisa adquirir de site original. Porque chega, às vezes, até com o nome da Gold Card e, infelizmente, não é. Isso tem acontecido muito. Então, tu quer saber mais sobre a Gold Card TV, essa que realmente aqui em casa tá sendo um sucesso? Eu tô deixando pra você na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais! E aí